A minha saudação de paz e esperança a você meu irmão, a você minha irmã, que acompanha o nosso programa Discípulos e Missionários. Eu sou o padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, tenho alegria de apresentar esse programa, alegria da sua companhia. Hoje, nós, no programa Discípulos e Missionários, nós refletiremos um pouco sobre a última encíclica publicada pelo Papa Francisco, a encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos. Ela foi publicada no dia 4 de outubro deste ano e ela fala sobre a fraternidade e a amizade social. É uma grande inspiração para a nossa humanidade, que só pode se desenvolver com bases sólidas de fraternidade e solidariedade entre as pessoas. Para refletir conosco sobre esta encíclica tão rica para a igreja, para a humanidade, contamos aqui, no programa Discípulos e Missionários, com a grata presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado. Bom dia, bom domingo também. E bom domingo para vocês e boa companhia para esse nosso encontro. Dom Odilo, o senhor tem presente as motivações principais do Papa Francisco para presentear, não só a igreja, mas a humanidade toda, com um documento que coloque em relevo a realidade da fraternidade e da amizade social? Sim, são várias as motivações. Eu vou tentar partir das motivações de fundo. Primeiramente, o Papa é um missionário. O Papa está justamente anunciando o Evangelho para a humanidade toda, não só para os católicos, para os cristãos. Ele está anunciando o Evangelho, é a sua missão. E anunciando o Evangelho, evangelizando, através desse documento de ensino social, que alcança a todos, de alguma forma se dirige a todos, sem ser propriamente um documento religioso, confeccional. Claro que é religioso, claro que todo mundo sabe que é do Papa, que é um documento da autoridade católica. Porém, os temas abordados são temas que interessam a todos. E a abordagem que o Papa faz é uma abordagem que parte do enfoque da luz do Evangelho. E podemos dizer que esse é um documento missionário. Mesmo que não se dê esse título, mas de fato o Papa está sendo um evangelizador. Evangelizando a cultura, evangelizando a vida social, política, econômica, evangelizando a vida internacional, digamos. Então, de fato, esta é a motivação de fundo. O Papa quer anunciar o Evangelho, aquilo que são as boas coisas do Evangelho para a vida do mundo. Essa é a motivação de fundo. Quais são as motivações mais imediatas? Bem, elas aparecem no primeiro capítulo, quando o Papa aborda os muitos problemas atuais. Aborda de maneira introdutória, dizendo quais são as grandes questões que hoje afligem a humanidade, fazem sofrer tanta gente. problemas que põem em risco até o futuro da vida, da humanidade, do meio ambiente. E problemas que põem em risco a paz, a segurança entre as nações. E aí ele elenca uma série de questões. Entre elas, basicamente, dá para dizer, olha, em vez de se afirmar a solidariedade, a fraternidade, o respeito, está se afirmando o egoísmo, o individualismo, a exclusão, a rejeição, o ódio e assim por diante. Coisas todas muito atuais. Isso que nós vemos todos os dias nas mídias e nos meios de comunicação, na vida social, entre as pessoas, nas comunidades, mas também entre os países, entre os povos. E isso é um risco, não é isso. A humanidade, o Papa, parte desse pressuposto, de fato, é uma grande família. Por muitas diferenças que tenhamos, mas é uma única grande família de irmãos. Então, o que deve realmente orientar a vida da humanidade é a fraternidade. A partir disso. E por isso, a fraternidade é um princípio cristão, mas que presta para todos. E em base a fraternidade se pode construir um mundo novo, um mundo melhor, um mundo que supere essas mazelas que hoje fazem sofrer tanto. Depois, mais adiante, o Papa introduz dois outros princípios que também são cristãos, mas eles já são até conhecidos na filosofia grega, que é a amizade social e o diálogo. Dois, digamos, duas questões absolutamente necessárias para se mudar a situação do mundo, que cada vez mais está, assim, diríamos assim, acirrando os ânimos, criando problemas que uma hora dessas vão estourar em violência. Claro. É, vão estourar em grande violência, pondo em risco novamente a paz, criando tanto sofrimento e até criando em risco a sobrevivência da humanidade, porque hoje é só apertar uma porção de botõezinhos, e alguns têm essa possibilidade, e os grandes governantes, apertando uma porção de botõezinhos não sobe mais nada, né, com as bombas atômicas que tem. Então, a motivação de fundo do Papa é essa, gente. Vamos pensar, vamos pensar de construir uma humanidade, uma sociedade, uma convivência internacional diferente? A Fratelli Tutti, todos já falam, como o senhor já citou, faz parte, portanto, do que a Igreja tem em termos de doutrina social. Muitos criticaram também a publicação dessa Fratelli Tutti, dizendo assim, ah, mas por que a Igreja fica se metendo nessas questões, né, relacionadas aos problemas de política, problemas econômicos e assim por diante? Por que essa preocupação da Igreja, Dom Dilo, particularmente presente aqui na Fratelli Tutti? Bem, eu já mencionei logo no início, isso também é evangelizar. Perfeito. Isso é também evangelizar, né, levar o Evangelho e as consequências do Evangelho para esses ambientes todos, né, para o ambiente da vida social, política, econômica, cultural, para que em todos esses ambientes o Evangelho faça efeito. O Evangelho do amor a Deus e do amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis. Então, não dá para dizer que isso não deve interessar a Igreja. Interessa, interessa, e como interessa a missão da Igreja? Claro que sim. No próximo domingo nós teremos o Dia Mundial dos Pobres, né, Dom Dilo? Exatamente. E essa é uma preocupação claríssima do Papa Francisco, não? Claro. E está perfeitamente na sintonia da Fratelli Tutti, né. A preocupação com os pobres é questão de obrigação a partir da fé cristã. Quem se diz discípulo de Jesus Cristo não pode aceitar uma situação de exclusão social, de injustiça social, de desprezo à pessoa, de desprezo à vida e assim por diante. Então, a questão dos pobres, sim, está no coração do Evangelho, no coração da vida da Igreja. O programa Discípulos e Missionários pode ser também acessado e compartilhado através das nossas redes sociais, através do canal do YouTube, youtube.com.br play canção nova, youtube.com.br play canção nova. Você pode assistir esse e tantos outros programas Discípulos e Missionários e compartilhar em suas redes sociais. Dom Dilo, estamos chegando ao final do programa. Sua palavra e sua bênção para todos nós. Pois não, a todos vocês eu desejo um bom domingo, uma boa semana, mês de novembro, já vai caminhando para a sua metade e o ano caminha rapidamente para o final. Eu convido a se prepararem todos para o próximo domingo, celebrar o Dia Mundial dos Pobres, com eventos nas suas comunidades, suas organizações eclesiais, para que o pobre, como diz o Papa, seja trazido também para o meio da Igreja. Não fique a margem excluído. O pobre tem que estar junto, tem que estar no meio da Igreja, no meio das nossas preocupações. Que Deus abençoe a todos e, com a sua graça, vivamos este dia de festa que o Senhor nos dá. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.